Tiveram início nesse fim de semana os treinamentos para as pessoas que vão trabalhar nas eleições. A quantidade de mesários em Governador Valadares é aproximadamente 3 mil voluntários, né? As capacitações vão até o dia 1º de outubro. Está aqui a reportagem, pode balançar. O principal equipamento que não podia faltar, a urna eletrônica. É por meio dela que os eleitores vão escolher os candidatos. O cartório eleitoral de Governador Valadares começou a treinar os mesários voluntários. A capacitação foi no último fim de semana no auditório da OAB e ministrada por um juiz eleitoral. A dona Luzia será mesária pela primeira vez. E eu vim com carinho, porque na verdade eu gosto de política, eu gosto de eleição e para mim é uma novidade. Eu trabalhar de mesário, porque eu nunca trabalhei. A Helena Camargo já tem experiência. Para ela, é uma forma de exercer a democracia. Eu gosto de trabalhar porque eu me sinto que eu contribuo para a democracia. Eu gosto de participar efetivamente desse processo, como eleitora e também trabalhando para o nosso país. Mesma situação da dona Maria do Socorro, que por várias eleições seguidas, ser voluntária significa muito. Eu gosto de trabalhar, inclusive eu sou a pessoa que quando chega setembro, agosto, ali finalzinho, eu já começo a procurar o cartório, se vai ter, se entendeu, aquela cartinha me convocando para me trabalhar. Então eu gosto de estar também no meio do povo, na minha sessão todos já me conhecem. É uma sessão tranquila e eu gosto de contribuir para a democracia. Mais de 3 mil mesários vão atuar nas eleições de 2022. Além da capacitação presencial, os voluntários também recebem treinamento por um aplicativo do TRE e por meio de reuniões online. O Rubens é um dos chefes do cartório eleitoral. Ele destaca quais são os benefícios de ser mesário voluntário. Além de participar do processo, do lado de dentro, ver o que acontece, o mesário tem direito, por exemplo, a desempate em concurso público, ele tem direito a folgas do serviço pela participação no treinamento, como o de hoje, e também na eleição. E ele tem também direito a um vale alimentação, um valor, para poder lhe utilizar no dia da eleição, para poder se alimentar, que nessa eleição será de 45 reais. Outra questão e que vem levantando polêmica é ir à cabine de votação com o celular. Quem esclarece sobre isso é o juiz eleitoral. Essa proibição não é novidade, ela já existe. E essa semana o TSE baixou uma resolução regulamentando a proibição no sentido de que o eleitor deverá deixar o celular sob a guarda do mesário para que ele possa exercer o voto de forma sigilosa. Isso visa, evidentemente, preservar a lisura do pleito com o fim de evitar que o eleitor seja pressionado, até mesmo por laços familiares, pressões sociais a votar em um ou outro candidato e também coibir a compra e venda de votos, que poderia ser possível através da prova, demonstrando através de uma fotografia, de uma imagem. Isso agora, recentemente, tem entrado em evidência porque com as novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, se tornou muito fácil você gravar uma imagem ou tirar uma fotografia, o que no passado, não muito distante, há cerca de 15, 20 anos, não era possível. Então, com o avanço da tecnologia, as regras também têm que ser melhor aplicadas para evitar esse tipo de pressões ou até mesmo a prática de crimes. Está aí que a eleição seja em paz e o treinamento é muito útil. E quem vai prestar esse trabalho voluntário está fazendo um ótimo serviço, um ótimo exemplo de cidadania. Um abraço aí ao magistrado que apareceu na entrevista, doutor Lupercio, juiz de direito, grande amigo e telespectador do Balan Geral. Ah, com ele trabalha lá o Marcelo Morel. Alô, Morel, esse é craque.